Um mato alto e a sujeira dos terrenos vem causando transtornos na rua Sério Teixeira, no bairro Jardim Mirante. A situação facilita o surgimento de bichos peçonhentos, além de contribuir para a proliferação do mosquito causador da dengue. De acordo com os moradores, o setor de fiscalização da prefeitura tem conhecimento do problema. A recâmaração é os terrenos sujos, está aparecendo muitos insetos dentro de casa. Então eu gostaria que os donos, quem fosse responsável, viesse limpar. Eu já sei que tem vários casos de dengue aqui em Andradas. Porque eu, com a vizinha aqui da frente, a gente sai à tarde com um saco de lixo, A gente colhe copinho, embalagem de lanche, de isopor, latinhas, tudo material que retém líquido. Para não ficar feio para a gente, a gente limpa. Mas o que a gente não aceita é que quem joga não vai ter o problema do mosquito para ele. É nosso. Já pedimos, o fiscal da prefeitura já veio e falou que ia notificar os donos dos terrenos. Mas até agora não apareceu ninguém para limpar. Esta situação se repete na rua Elitão Márcio Magalhães, no Jardim Rio Negro. A moradora enviou fotos e vídeos sobre a sujeira em área verde da prefeitura. Eu gostaria de estar pedindo vocês aí da prefeitura, para estar vindo olhar um pouquinho aqui no Rio Negro, entendeu? Porque está tendo bastante rato, aranha, está tendo cobra. Então nós não estamos bem, não estamos satisfeitos, porque a gente paga imposto, entendeu? E eu queria que a prefeitura viesse tomar um pouco de cuidado com isso aqui. Porque se os terrenos fossem da gente, a prefeitura estava correndo atrás para multar, né? Então, e agora? Agora a gente tem que correr atrás de vocês, para que vocês limpam, porque eu já liguei, já reclamei e não faz nada. No Jardim IP, também tem terrenos que precisam de manutenção. Inclusive, esta cobra foi encontrada dentro de uma residência. Diante das reclamações, a equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com o gerente de fiscalização, Fábio Saceron. Sobre a reclamação da rua Célio Teixeira, ele relatou que os proprietários dos terrenos já foram notificados. Além disso, explica que o Jardim Mirante é um dos maiores de andradas e o setor encontra dificuldades em localizar alguns responsáveis pelos lotes. Terrenos ao lado desta rua ou neste bairro estão sendo roçados agora, ou foram roçados há alguns dias. Esse loteamento, esse bairro Jardim Mirante, especialmente, é um loteamento muito grande. Então, o que acontece é assim, a gente faz o bairro todo de uma vez e, às vezes, um terreno ou outro, a gente não consegue localizar o proprietário logo na primeira correspondência que a gente envia. Então, a gente tem que tentar entregar de outra forma, às vezes publicar o nome na TV, às vezes procurar outros endereços, procurar a imobiliária que vendeu o lote. A gente puxa pelo cadastro da prefeitura, vê o histórico de quem era o proprietário anterior, até conseguir entregar. Caso a gente não consiga, a carta vai ser publicada, ele tem 15 dias para limpar o terreno, aí eu abro um processo administrativo na prefeitura, mando o Moxarifado limpar e depois lanço o custo da limpeza para o proprietário do lote. Quando a gente vê a condição no lote de acúmulo de lixo, de material descartável, nós fazemos o contato com o pessoal da DENG, com o Aldo, que é o supervisor da epidemiologia, o pessoal dele, e eles também vão junto conosco em Nova Historia para resolver a questão do lixo que está abandonado acumulando água. O gerente de fiscalização também falou sobre a reclamação dos moradores do Jardim Rio Negro, relacionada à área verde da prefeitura. Eu determinei que o fiscal fosse ao bairro do Jardim Rio Negro, aproveitei, fiz toda a região ali do Jardim Rio Negro, Santa Lúcia, Vitória, São Domingos, Leandro Previato, e de fato a gente não localizou nenhum imóvel particular no Jardim Rio Negro que tivesse problemas, só imóveis públicos, e eu já comuniquei naquele mesmo período, comuniquei o pessoal do Moxarifado para estar fazendo a limpeza. A pessoa que tiver alguma área da prefeitura, que ela sabe que é da prefeitura em mau estado de conservação, nós também fazemos a limpeza, a prefeitura faz. Você pode entrar em contato conosco na fiscalização no 3739-2000, ou entrar em contato no 3731-1312, no Moxarifado, conversar lá com o Vanderlei ou com a Marilu, está passando o endereço, eles vão colocar no cronograma e vai estar efetuando a limpeza. Infelizmente, quem mora ao lado de lotes, que não tem a manutenção adequada, sofre com a sujeira. Seria interessante se cada um fizesse a sua parte. O que é de responsabilidade de uma determinada pessoa, pode se tornar problema de outra, se não tiver a devida atenção. Hoje nós estamos com dois fiscais de posturas para atender a cidade toda, em todos os assuntos relacionados à postura, não apenas limpeza de terreno, também em questão da pandemia, do funcionamento do comércio, eles também trabalham. Esses fiscais já estão continuamente vistoriando toda a cidade. Só para servir de exemplo, durante um ano, um exercício, um período de um ano, ou um período de chuva, a gente chega a emitir 4.500, 5.000 notificações para limpeza de terrenos. Alguns lotes, a gente manda a notificação, o proprietário limpa. Passa um tempo, o mesmo proprietário tem que ser notificado outra vez para limpar de novo, quando surge outra vez. Primeiro, antes de deixar qualquer orientação, eu quero agradecer a todos, aqueles que mantêm seus terrenos limpos, sem a gente notificar, agradeço também aqueles que prontamente atendem as notificações e mantêm seus terrenos assiados. Você não está fazendo um favor para a prefeitura, você está fazendo um favor para seu vizinho, fazendo um favor para você também, que à medida que o mato, que a vegetação no terreno, ela estiver com um tamanho acima de 40 centímetros, já vai fazendo a procura de um profissional ou se organizando para fazer a limpeza, ou a roçada ou a capina. Orienta também você que tem o imóvel que não fique próximo da sua casa, você tem um terreno, você mora longe, às vezes é complicado para ir, nesse momento nós estamos com pouco acesso a alguns bairros, você pode deixar um vizinho do terreno o seu telefone. Essa colaboração tem que ser entre todos nós, a prefeitura tem que fazer a parte dela, os cidadãos entre si se ajudam, interagem e nós vamos colaborando uns com os outros para manter a nossa cidade limpa.